Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal House2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar o script grátis da barra degradê no cabeçalho da Shopify. Mas antes, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar acompanhando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify, por isso já estamos aqui em Shopify.com e dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login, então basta clicar. E agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então basta você acessar a sua loja Shopify. E agora já dentro no painel de controle do Shopify, o que iremos fazer é ir no lado esquerdo no menu lateral e vai ter uma opção chamada canais de venda e aqui vai ter a opção de loja virtual. Então nós iremos clicar em cima dela. Com isso seremos redirecionados pra página de temas e o que nós vamos fazer aqui na opção onde está escrito tema down, que é o tema atual, nós iremos do lado da direita e clicaremos no botão personalizar. Então seremos redirecionados pra página de personalização do nosso tema e o que nós vamos fazer aqui, vir do lado esquerdo superior, vai ter um ícone com três pontinhos. Então nós vamos clicar em cima desse botão com esse ícone. Após clicar ele vai abrir um menu e nesse abrir nós vamos clicar no botão editar código. Seremos então redirecionados pra página onde fica os arquivos do nosso tema. Então aqui vai ficar todos os arquivos relacionados ao nosso tema e aqui vamos no lado esquerdo, então no menu lateral e logo acima vai ter uma barra de pesquisa. Então nessa barra de pesquisa nós vamos vir nela e vamos editar a palavra header. Então basta você editar header e após editar header vai aparecer um arquivo chamado header.liquid. Então é esse arquivo que nós vamos acessar. Então basta clicar e após clicar então vai abrir o arquivo do barra header que seria o arquivo do cabeçalho. Então tudo que tiver aqui nesse script é referente ao nosso cabeçalho. E aqui o que nós vamos fazer é simplesmente no nosso teclado clicar CTRL F. Então você vai clicar nas letras CTRL F e após clicar ele então vai mostrar uma barrinha embaixo de pesquisa e no campo find nós vamos editar barra. Então você vai colocar o símbolo de barra e editar header aqui também. Então após clicar barra header basta dar um enter no seu teclado. E após clicar no enter você vai ver que ele vai localizar um barra header traço drawer porém a gente só quer o barra header. Então a gente vai apertar mais uma vez no enter vai localizar o header traço menu e nós vamos clicar mais uma vez e por fim numa quarta vez. Após você apertar quatro vezes no botão enter ele vai localizar a tag onde está somente barra header. e é esse espaço que nós vamos utilizar. Então você vai localizar apenas barra header. E após você localizar o header você vai ver que abaixo do header tem mais uma linha que começa com a tag de if. Então nessa linha abaixo do barra header o que você vai fazer é vir até o final dela e apertar três vezes no enter para pular três linhas. Então a gente veio até o final e pulou três linhas para dar um espaço para a gente colocar o nosso código da barra de degradê. Então o que a gente precisa fazer é pegar esse nosso código. Então para nos ajudar eu já deixei essa página do hostube.net separada o link dela está aí na descrição onde essa página vai ter o script com o código da barra de degradê. Então você vai na descrição, acessa essa página e aqui então na opção script vai ter um botão chamado clique aqui para copiar o script. Então você vai clicar e ele vai dar um ctrl c automaticamente no script que mostra abaixo. Então após clicar no botão clique aqui para copiar o script será copiado e a gente pode voltar no nosso arquivo. E de volta no nosso arquivo nas linhas que eu pulei para deixar em branco eu vou aqui na linha e vou dar um ctrl v para colar. Após fazer isso, após colar agora já foi adicionado a nossa barra degradê. Então aqui se a gente salvar esse arquivo e acessar o nosso site já vai mostrar a barra degradê corretamente porém as cores que estão aqui seriam degradê de arco-íris. E talvez você queira mudar o degradê para uma cor personalizada. E para mudar a cor caso você quiser eu deixei aqui um site para alterar a cor do degradê que vai lhe ajudar. Então aqui na própria página do degradê vai ter um site chamado cssgradient.io então basta você clicar para entrar nessa página. E a gente será levado para o site cssgradient.io e nesse site aqui logo no começo ele vai ter a barra onde nós vamos estar colocando as cores que nós desejamos. E o que você vai fazer é que ele vai aparecer então a barra com as cores do degradê que você vai escolher. Então o que você vai fazer é selecionar o primeiro opção onde mostra a cor marcada e você pode alterar a cor por aqui pela barra de aspecto da cor e também selecionar o quão mais clara ou mais escura essa cor vai ser. E você pode fazer isso com todas as cores disponíveis. E se quiser adicionar mais cor basta clicar em qualquer área aqui da barra que ele vai liberar um campo para a gente poder alterar a cor. e o que você vai fazer é simplesmente selecionar e desenhar a barra deixar a barra colorida conforme for do seu agrado e conforme as cores que você desejar. Após você mexer na barra e deixar como você quiser o que nós vamos fazer é vir um pouco abaixo então após deixar eu quero a minha barra dessa coloração que está aqui basta vir abaixo e abaixo vai ter a opção de css e aqui nós vamos vir vai ter a segunda linha chamado background linear traço gradiente aqui vai aparecer 90 deg e a partir do 90 deg que onde está vai aparecer o texto RGB ou RGBA nesse caso aqui e simplesmente você vai selecionar tudo o que tiver aqui e vai copiar até o final da linha. Então você vai copiar onde está começando o RGBA e vai selecionar até o final da linha e aqui no final da linha você selecionar essa parte de texto ela pode ser maior se tiver mais cores você vai dar um ctrl c para copiar e após copiar podemos voltar para o nosso script e o que vamos fazer aqui no nosso código da barra degradê vai ter então aqui no meio duas partes onde começa com barra início alteração da cor do degradê então vai ter aqui o início e o fim e no meio deles vai começar com RGB então vai ser nessa linha do meio que você vai selecionar até o final essa linha e vai deletar deixando então a linha em branco e dando um ctrl v para colar o código que a gente pegou lá no site do CSS Gradient feito isso algumas linhas abaixo vai ter exatamente a mesma coisa a parte do início alterar a cor do degradê e o fim e no meio vai ter uma linha com RGB você vai selecionar tudo vai deletar deixar ali em branco e dar um ctrl v para colar e eu posso fazer isso a barra degradê vai ficar com a cor que você desejou então o que a gente vai fazer depois de colocar o nosso código com a cor desejada é vir no lado da direita superior e clicar no botão verde escrito salvar e ele então vai salvar a alteração e a gente já pode acessar o nosso site no meu caso a cor que eu vou querer usar vai ser a cor que já veio original que é a barra degradê em arco-íris então eu vou deixar como está aqui originalmente e vou salvar novamente e após salvar então agora a gente pode acessar o nosso site então ao acessar o site eu já deixei ele aqui aberto antes de fazer a atualização então podemos recarregar a página e agora a barra degradê vai aparecer corretamente na sua loja aqui no Shopify e com isso agora você já conseguiu fazer a configuração correta da barra degradê então esse foi o vídeo eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado se lhe ajudou eu peço que por favor novamente deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando os nossos tutoriais nos vemos no próximo vídeo e tchau e tchau e tchau e tchau